O Sol do Sexo A menina flutuando à beira-mar Ao som de um sol, swing, sexo e sax O Sol do Sexo espalha espumas de paz E ser um anjo louco a lambuzar O mel do bom do bem E ser um anjo torto a explodir Ruas, cidades e jardins É um show de raios, vídeos e cometas E derrubar as prateleiras sim Por fim há esse domínio de bárbaros Ao som de um sol Senha do sonho do planeta feliz Senha do sonho do planeta feliz Senha do sonho do planeta Ao som de um sol, swing, sexo e sax O Sol do Sexo espalha espumas de paz E ser um anjo louco a lambuzar O mel do bom do bem E ser um anjo torto a explodir Ruas, cidades e jardins Num show de raios, vídeos e cometas E derrubar as prateleiras sim Por fim há esse domínio de bárbaros Ao som de um sol Senha do sonho do planeta feliz Senha do sonho do planeta feliz Senha do sonho do planeta E um show de raios, vídeos e cometas E desfraudar uma bandeira a mil Por fim há esse domínio de bárbaros Ao som de um sol Senha do sonho do planeta feliz 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 Senha do sonho do planeta feliz